Quem descobriu que esse corpo foi a própria filha dele, identificado como Agatha, que imediatamente já entrou também em desespero e tentou chamar as pessoas para que pudesse ajudar ela. Essas imagens que vocês estão vendo aí, na Vila Biné, na segunda rua da Vila Biné, a casa é a casa 28, e aí o pessoal está nas portas, esperando também a chegada da polícia civil e também de um carro que possa trazer o corpo do José Ribamar da Silva, ele que tinha 51 anos de idade, ele tinha como esporte professor de capoeira, mas segundo informações de pessoas, há muito tempo de colegas, o Bimba, como era mais conhecido, mais chamado, assim que ele era chamado no mundo da capoeira, é um apelido que ele tinha aflicano, de Bimba, ele já vinha há muito tempo sem dar práticas de aulas de capoeira. Há quase 4, 5, 4, 5 anos que ele não vinha praticando esse tipo de esporte e dando aula. Já teve muitas aulas dele aqui em Codó, ele treinou muitas pessoas, e aí ele agora já estava passando por um problema seríssimo, pela questão aí do alcoolismo, e se acredita que a morte dele pode ter sido aí uma morte natural.